Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem em casa com suas famílias. Hoje vamos iniciar mais uma aula para o segundo ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Iaciar e sejam bem-vindos. O link lição de casa está localizado no site da Prefeitura de Itapevi. Lá vocês terão acesso a todas as rotinas semanais, inclusive essa do segundo ano, tá bom? E essa daqui são as rotinas semanais dessa semana, de segunda a sexta-feira, inclusive também para os alunos com necessidades especiais. Mas antes, pegue o seu caderno das matérias de língua portuguesa e matemática. As atividades que eu vou apresentar aqui essa semana são de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, nós vamos continuar a ver o gênero textual receita. Em matemática, vamos trabalhar com adição e subtração e também vocês vão aprender a trabalhar com o dobro e o triplo. Vamos lá? Vamos iniciar com a língua portuguesa. Em língua portuguesa, na atividade 1, vocês vão ler com a ajuda de um adulto em sua casa o texto Bolo de Cenoura. Ai, que delícia, né? Que tal, após ler o texto, você também fazer a receita? Depois de ler o texto, você vai responder as atividades. Não esqueça de copiar a pergunta também no caderno de língua portuguesa, tá bom? Assim o seu caderno fica mais organizado. Você vai responder todas as questões no caderno. Agora vamos à matemática. Na atividade número 1, vocês vão trabalhar com adição. Então, Juliana precisa derrubar mais dois patinhos para ganhar um prêmio. Se ela derrubar os dois patinhos que estão nessa figura, quantos pontos ela vai marcar? Então, para vocês descobrirem o resultado, vocês vão ter que fazer adição, ou seja, somar esse número mais esse daqui, tá bom? No exercício 2 da atividade número 1 ainda, vocês vão ler. Um caminhão saiu para fazer entregas com 50 caixas, as quais serão entregues para alguns clientes. Foram entregues 23 caixas e as outras retornaram para a transportadora. Quantas caixas retornaram? Então, aqui vocês vão utilizar o quê? Ao contrário da adição, a subtração. Então, vocês vão utilizar os dois números que nós temos aqui. Lembre-se, para fazer um cálculo, seja de adição ou subtração, você vai no seu caderno, depois de copiar a pergunta, e sempre coloque o quê? Os números que o problema apresenta. Então, quais são os números que o problema apresenta aqui? O número 50 e o número 23. Assim, você vai descobrir qual é a conta, o resultado dessa conta, tá bom? Ainda no exercício da atividade 1, exercício número 3. Juliana está brincando de adivinhação com seu amigo. Veja só o que ela está falando aqui. Pensei em um número, adicionei 26 e obtive o número 138. Então, ela pensou em um número, ela somou 26 e o resultado deu 138. A mesma coisa que vocês fizeram no problema anterior, vocês vão fazer nesse. Pegar no caderno e colocar todos os números que o problema apresenta. Então, o número 26 e o número 138. Qual conta será que vocês vão ter que utilizar para obter o resultado? Aqui estão as opções. Será que o número que ela pensou foi 164? Ou 112? Ou 115? Ou 92? Aqui, eu não vou falar. Vocês que vão ter que descobrir se vocês vão utilizar adição ou subtração, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar no próximo exercício, quantidade em dobro ou triplo. Para isso, vou explicar para vocês. Dobro é a adição de duas quantidades iguais e triplo é a adição de três quantidades iguais. Então, exemplo, eu tenho o dobro do número 3. Pois 3 mais 3, lembra, são duas quantidades iguais. Então, 3 mais 3 é igual a 6. Ou, de acordo com a tabuada em matemática, 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, vamos ao triplo. O triplo de 4 é 12. Por quê? 4 mais 4 mais 4, que são três vezes que nós somamos, é igual a 12. Ou igual na tabuada do número 3. Ou do número 4. 3 vezes 4 é 12. Tudo bem? Atividade 2. Exercício número 1. Maria tem 8 cenouras e 2 coelhos e quer alimentá-los de forma igual. Quantas cenouras cada coelho irá ganhar? Então, eu tenho 2 coelhinhos aqui e tenho 8 cenouras. Vocês vão ligando cada cenoura a um coelhinho e assim vocês vão descobrir quantas cenouras cada coelho vai comer. Tá bom? No exercício 2, da atividade número 2, Zara vai distribuir igualmente 15 ossinhos para os seus 3 cachorros. Quantos ossinhos cada um vai ganhar? Então, aqui eu tenho 3 cachorros e 15 ossos. Como que você vai fazer essa conta? Não esqueça de demonstrar ela no seu caderno, tá? Não coloque só a resposta, coloque como você chegou ao resultado. Agora, vamos a um jogo. No exercício 3, da atividade 2, nós vamos brincar de stop do dobro e triplo. Então, Carla deixou alguns espaços da tabela sem preencher. Complete a tabela de Carla e faça a soma da pontuação final. Aqui embaixo, vocês vão depois somar todos os pontos. Então, aqui você vai usar dobro, triplo e depois adição. Vamos a um exemplo? O número que ela sorteou foi 6. Aqui você vai colocar o registro, ou seja, você vai colocar 6 palitinhos. Depois, qual é o dobro do número 6? E o triplo? Não esqueça de preencher todos. Aqui o dobro é 20. Então, qual será o número sorteado? Faça esse exercício no caderno de matemática. Após fazer a atividade 2, vamos para a atividade número 3. Essa atividade, nós vamos desenhar um jogo. É muito legal essa atividade. Vamos lá. Você vai precisar de régua, tesoura, cola, lápis, caneta. Tá bom? Primeiro, você vai elaborar esse tabuleiro. Para colocar no chão. Igual se fosse uma amarelinha. Então, aqui, ó. Eu fiz alguns cartões coloridos. Esses cartões coloridos, eu elaborei como? Com papelão, resto de folha que eu tinha, EVA. Então, olha que legal. Você vai fazer, ó. Todos eles e enumerar. Então, um. O número dois. Você vai colocar todos no chão. Aqui, eu estou colocando na mesa, mas em casa, vocês arrumem um espaço bom na sala. Tá bom? No quintal. Aí, vocês vão colocar todos no chão. Dessa forma, assim. Um pertinho do outro. Na ordem dos números. Igual esse daqui, ó. Você pode colocar assim, igual eu estou colocando. Ou colocar igual esse daqui, que estão três. Um do lado do outro. Após isso, depois que vocês confeccionaram, vocês coloquem os números, coloquem no chão. Vocês vão arrumar uma pedrinha e confeccionar o dado, que está no próximo slide. Esse dado, ele só vai ter os números dois e os números três. Depois que confeccionar o dado, vocês vão confeccionar essa tabela aqui. Nessa tabela, vocês vão colocar as rodadas, no máximo cinco em cada jogada, tá bom? O registro dos pontos e o total de rodada. No caderno que eu fiz, eu coloquei aqui, ó, 20 centímetros e cada espaço tem dois centímetros aqui, pra ficar bem bonitinho. Na mesma ordem. Use a régua para essa atividade, tá bom? Agora, depois que vocês confeccionaram o dado, vocês podem grudar, igual eu fiz aqui com durex, ó, ou com cola. Olha como ele fica bonito. Esse daqui, ele tem cinco centímetros, igual pede aqui. Aí, vocês vão jogar. Primeiro, vocês vão jogar a pedrinha. Aí, vocês vão longe, vão um pouquinho distante. Coloquem no quintal de casa, como se fosse uma amarelinha mesmo. Aí, vocês vão jogar a pedrinha. Jogou! Caiu no número cinco, por exemplo. Aí, depois, vocês vão jogar o dado em seguida, o mesmo jogador. Caiu aqui no número três. O que vocês vão fazer? Colocar aqui na tabelinha, fazer a multiplicação. Ou seja, eu quero saber qual é o triplo. Ou seja, três vezes o número cinco. Então, vai colocar aqui nessa tabelinha e colocar o total da rodada. Três vezes cinco, quinze. Vai colocar o número quinze aqui. Entenderam? É muito fácil e divertido esse jogo. Vocês podem também elaborar dentro de casa, fazer uma tabela grande. Dá para jogar de várias formas. Sempre multiplicando pelo número dois ou pelo número três. Tá bom? O dobro ou o triplo. E dessa forma, vão aprender tanto a tabuada do dois quanto a tabuada do três também. E é isso, pessoal. Essas foram as atividades dessa semana. Não esqueça, compartilhe esse link que está aqui no seu vídeo com seus amigos da escola. Use máscara se for sair de casa e lave bem as mãos. Um grande beijo e até mais.